Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, estamos aqui para tratar, sabe do quê? De direito civil e da parte mais difícil do direito civil, é isso mesmo, a parte mais maçante, a parte que ninguém quer falar sobre isso. Nós vamos falar agora, sabe o quê? Sobre direito das obrigações, que é a matéria mais cansativa. Vamos deixar ela didática para você passar no OB, para você também ir bem no seu concurso público? Então vamos lá. Quando eu falo direito das obrigações, vamos criar um conceito fácil, tá? Conceito fácil. Professor, o que é direito da obrigação? Então, direito da obrigação é a relação, a relação transitória e pessoal. Então vamos lá. Professor, qual que é o conceito de direito da obrigação? Relação pessoal e transitória. Guarde essas duas palavras que caem no OB e caem em concurso, hein? Pessoal e transitória. Vamos embora, vamos lá, hein? Professor, quais são as teorias do direito da obrigação? Existem duas. Para a prova da OB e concurso são duas, tá? Existem mais, mas essas são mais doutrinárias que qualquer outra coisa. Existe a teoria monista e a teoria dualista. Isso mesmo, monista e dualista. Qual que o Brasil segue? Qual que o Brasil é apto? A dualista. Porque o Brasil reconhece que existe uma diferença entre o binômio. Entre o binômio, que é o binômio de responsabilidade, e o binômio chamado débito. Então débito e responsabilidade o Brasil separa. Ou seja, se o meu filho quebra o retrovisor do carro, ele é menor, eu vou pagar. Eu vou pagar porque a responsabilidade é minha. Eu sou o representante legal do meu filho, porém o débito é dele. Então o Brasil segue a dualista porque separa débito e responsabilidade. Diferente da monista que débito. Débito e responsabilidade é tudo a mesma coisa. Diferente da monista.